oi galera que é o Tomy 55 trazendo mais um vídeo para o canal aí jogando aí no mapa Miramar mapinha tá gostoso de jogar galera quando eu comecei a gravar aí já tinha feito cinco abates aí umas jogadas top não consegui gravar mas o resto aí agora consequência valeu um salve a todos os inscritos muito obrigado e fui já avisei que vai dar merda isso E aí 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 Foda-se E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Surprise, motherfucker. Yeah, boy. Tchau. 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 Surprise, motherfucker. Tchau. 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 Tchau.